O município de Capanema é sede de uma das mais importantes cooperativas agropecuárias do Paraná. Fundada por 67 agricultores no ano de 1970, atualmente está presente em oito municípios da região da fronteira e possui 14 unidades de atendimento. Seus serviços estão voltados nas áreas de cereais, insumos agrícolas, supermercado e indústria de ração. Para atender os mais de 6.400 cooperados da Coagro, possui 340 colaboradores. Muitos deles ficam alocados na sede administrativa em Capanema, onde nós fizemos uma visita. Quem nos recebeu foi o presidente Sebaldo Vaklavoski, que nos levou para conhecer as obras e mostrar detalhes de um investimento de mais de 100 milhões de reais que está sendo feito no município de Planalto. Sebaldo, a Coagro tem tido uma presença histórica aqui na região do sudoeste do Paraná, especialmente na fronteira, desde 1970. E por um bom tempo não teve tantos investimentos. E ultimamente, a Coagro é um canteiro de obras. Sim, nós tivemos que evoluir para, principalmente, em termos de secagem, beneficiamento de cereais e armazenagem. E, na verdade, a gente atua em quatro segmentos, que são, principalmente, cereais, soja, milho e trigo. Hoje, estamos aí recebendo 3 milhões e 500 mil sacos. Há 25, 30 anos atrás, eram 1 milhão de sacos nesses três produtos. E hoje, com a tecnologia, com a genética, com a pesquisa e o produto transgênico, se há 30 anos, quando você colhia sem saco por alqueira, você sabe disso, você é no meio da lavoura, você cresceu no meio, quando você colhia sem saco por alqueira, era bastante coisa. Hoje, a meta é passar de 200. Então, é óbvio que você precisa de mais espaço, mais armazenagem. E a cooperativa tem, na sua finalidade, no seu objetivo, de prestar serviço para o produtor, que ele possa esperar o preço melhor. Então, ele tem a confiança na sua cooperativa, deixa o produto, às vezes, dois, três anos. E aí, você precisa ter espaço. Senão, você tem que acabar levando para a indústria, antecipadamente, para poder fazer espaço e, depois, na hora de fixar, você fica um pouquinho prejudicado, porque o produto não está mais contigo. Então, o preço, às vezes, não é dos melhores. Então, por isso, estamos investindo bastante em silos e armazéns. Nós temos capacidade para 170 mil sacas hoje. e 1 milhão e 700 mil sacos, por origem, e mais nós recebemos 3,5, então, é óbvio que falta espaço. Mas esse complexo aqui de Planalto, ele visa, estrategicamente, armazenar milho para a fábrica, que futuramente vai ser construída aí na frente. Exatamente. Falando da fábrica, hoje, a Coagro já tem uma marca, já tem uma estrutura de industrialização. E esse complexo aqui também vai agregar, e parte desta produção absorvida pela Coagro vai para a fábrica de ração? Sim. Hoje, nós temos uma fábrica que foi construída em 2014, entrou em operação em 2015. Já temos um mercado cativo, não é só o nosso cooperado, mas terceiros também. A gente está com seis caminhões granelheiros distribuindo essa ração aí para o Paraná, para os nossos cooperados. Temos rações ensacadas também, que ficam nas unidades. E essa fábrica Banema, então, ela já se pagou. Ela produz 5 mil toneladas por mês. É a capacidade dela, né? Mas a gente normalmente fecha com 4, 4,5. E essa fábrica nova aqui, ela vai produzir até 15 mil toneladas por mês. Esse é o objetivo inicial. Então, para aquela de Capanema, precisa hoje umas 500 mil sacas. A gente recebe 800, 900 mil por ano do nosso cooperado. Então, é óbvio que a gente vai ter que buscar produto fora da nossa região para poder abastecer essa aqui de Planalto. Para a região que tem atividade de grãos como principal fator da economia, poder contar com uma indústria deste porte contribui significativamente. Pois, além de gerar empregos, irá trazer ganhos financeiros. Porque o produto industrializado tem maior agregação de valor.